Hoje eu vou ensinar pra vocês aqui no Avatar World como conseguir um super mega hiper presente Vocês vão ver que legal esse presente Primeiro vocês vão pegar a caixinha de presente e fazer uma troca de presentes com esse menino aqui do segundo andar do shopping Oi menino, vamos trocar um presente? Vamos lá, vamos lá Cadê o presente? Aqui está o presente super especial Olha só o tamanho dessa caixa E essa caixa esconde um segredo A gente tem que procurar os 5 objetos pra botar nessa espécie de caixa aquário Primeiro a gente vai aqui no estúdio de dança E aqui nessa estante, na terceira pratebeira Ou seja, na pratebeira do alto A gente vai tirar esses negocinhos aqui E prontinho, aqui está A gente vai botar esse primeiro bonequinho aqui Acho que é um duende Puma nós, não é? Ai gente, falei errado Agora a gente vai aqui na padaria E aqui aonde fica essa prateleira Com pães A gente pega mais essezinho aqui Olha E aí a gente coloca nessa prateleira E aí a gente coloca nessa prateleira Ganhei um presente ali e nem vi Depois eu volto lá pra abrir Agora na escola tem mais dois Um aqui atrás desse esqueleto Aí a gente coloca ele aqui também Agora a gente vai ter que percorrer toda a escola E ir lá pra quadra Lá aonde se pratica esportes E aonde o pessoal brinca A gente vai aqui pra esse finalzinho E tem um duende escondidinho Bem aqui atrás Deixa eu consertar aqui Porque eu tinha colocado errado Esse aqui é aqui E esse aqui Agora só falta mais um A gente vai vir aqui no mercado E olha só Deixa eu pegar meu personagem Agora a gente vai pegar esse duende Que está aqui Super escondido atrás do brócolis Prontinho Olha Já ganhei o presente Bom Mas aqui tem muito pouco espaço Pra eu abrir o meu presente Eu tenho aqui um lugar Com bastante espaço Vou vir aqui para o acampamento Que tem espaço e neve E combina muito com esse presente E olha só pessoal Esse super trenó de Papai Noel Eu amei esse presente E vocês Ele é muito fofo Bye bye Não esquece de deixar o like Fui Fui